o salve pessoal beleza hoje vou mostrar para vocês aqui a operadora que eu uso aqui no México que é a melhor de todas tá bom que é a Byte beleza se chama Byte quando tá escrito aqui para cima do meu dedo aqui ó que é o Byte tá vendo essa aí é um você compra um chip aqui tá um chip com recarga você vai pagar mais ou menos uns 60 pesos aqui no México você compra esse chip aí na bodega alreira beleza vou deixar uma foto de uma das lojas aí de exemplo tem toda cidade aí com mais de 10 mil habitantes tem uma bodega alreira beleza aqui ó você quando você for recarregar depois né você clica aqui em recarregar saldo aí tem aqui ó em cima aqui eu vou tentar falar só dos de cima aqui como minha câmera tá no meio atrapalha internet limitada por 30 dias 300 pesos dá mais ou menos 100 reais é limitado 30 dias 230 né isso aqui do 300 e do 230 não entendi muito bem esse aqui 200 pesos para 30 dias de 15 15 giga bom 125 pesos 19 gigas e e-mail né 19 de e-mail 120 120 pesos 20 giga com as redes sociais ilimitadas também tá ilimitadas também tá aí ó só youtube que não tá whatsapp telegram no facebook é o bagulho ali que mais indicado eu acho que é o bagulho do messenger no facebook faz tanto tempo que eu não uso que nem sei direito o que que é um x que é o twitter e o instagram e snapchat é sem pesos 6 gigas aí para 15 dias 60 pesos 60 pesos 10 gigas para 7 dias 50 pesos é 50 pesos 3 gigas 7 dias e tem os pacotes aí que são contas no caso né três meses ação três meses um três meses ilimitado 800 pesos três meses a corte de seis meses três meses mil e quinhentos pacotes de um ano dois novecentos no pacote de interno de para compartilhar na internet 550 pesos 15 dias 1.050 pesos a esses amarelo não entendi agora peraí esses amarelos aqui quando você compartilha internet com a galera vem aqui ó compartilha internet tá vendo aqui ó para cima aqui compartilha e compartilha internet quando você compartilha internet esse de 50 pesos já dá para compartilhar internet também eu tô falando aí são 50 pesos três dias por sete dias então quando você chegar aqui ó o novo estar não presta até o céu é uma bosta é claro que é a mesma até o céu também não presta tá a única operadora que vai te ajudar aqui mesmo é a byte beleza demorei muito 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 para descobrir isso porque eu demorei para descobrir isso no começo quando cheguei aqui no méxico falava que baixo não funcionava em todos os telefones mentira qualquer telefone funciona baixo tá bom galera basta você comprar o chip usar se você for comprar nessas tindas nessa lojinha pequena de celular cara vai querer ver o e-mail seu celular que conferir se funciona tal mas é mentira todos funciona tá bom vai na você comprar na bodega alheira beleza e compra o chip lá o chip com esse pacote aqui ó de 50 pesos você já vem 50 pesos do chip mais a internet beleza 60 pesos eu venho 10 dias então acho que vale mais a pena comprar o de 60 pesos aí beleza então compra na bodega alheira é essa loja aqui ó vou colocar a foto em algum lugar aqui na tela tá bom você vai pagar aí só o valor do chip da recarga beleza pessoal vende esse chip aí com a recarga de 50 pesos por 150 pesos aqui na rua tá então não cai nessa compra aí sempre na bodega alheira tá bom tô ganhando um real da bodega alheira só tô mesmo passando para vocês aí aqui para vocês saberem onde que compra esse chip aí para você não não ser enganado aqui no méxico né aqui no méxico muita gente engana com muita coisa simples depois que já tá um tempo aqui no méxico você viu com simples as coisas são né e não custa nada passar para você aí que tá querendo vir para cá também tá fora que chamada ligação que ligação normalmente faz né ó aqui em cima tá falando chamadas e mensagens para o méxico estados unidos e canadá ilimitados também beleza então é isso pessoal obrigado aí logo logo nós estamos voltando aí na na estrada de novo por enquanto tô trabalhando né e tentando guardar uma grana aqui para a gente seguir nossa viagem aí com fé em deus a gente vai voltar e se Deus quiser me entregar lá e o que for melhor na vontade de deus acontecer ou de eu passar ou de a gente me devolverem aí eu vou deixar com deus isso aí beleza forte abraço todo mundo aí muito obrigado aí professor renato também não tá comentando de mim aí agora que eu tô vendo as lives do renato não tinha muito tempo de acompanhar agora que eu tô vendo as lives do professor renato aí e tá muito engraçado e fez até uma live aí falou que esse cara me prendeu 11 vezes aqui me voltou para trás não 11 vezes não foi tudo isso não professor eu me que me pegaram mesmo assim que me devolveram para trás foi três vezes só mas as três vezes a única vez que eu andei menos de mil quilômetros para trás foi quando me mandaram para tapatibula o resto ai ai a gente caiu os cabelos viu velho mas é isso tamo junto galera abraço fiquem em paz aí tchau tchau você já sentiu tocada assim por deus assim fácil tem que ajudar o cara lá eu tô ajudando direto o cara o brother lá que tá indo para os estados unidos de bicicleta com a bicicleta de 150 conto já foi três vezes foi roubado sete vezes não é isso é o nome do brother esse aí eu dou todas as camadas eu já mandei 300 conto para o cara toda hora eu dou o cara é brother inclusive o cara tava 200 eu acho que 200 quilômetros de atravessar a fronteira os cara prenderam ele do México e soltaram ele a mil 300 mil quilômetros quase para trás para trás que sacanagem que sacanagem ele chegava o cara na moral me é um tiro na cara lembra do rapaz comigo velho não quer Leva youtube 33 Creio 98 Como Vemo Ele parece um Chalous Vale 12h O Vemo o